Meu nome é Pedro, da Fazenda Pinheiro, de São José do Rio Pai, de São Paulo. Estou participando desse primeiro workshop que teve aqui em Campinas. Foi muitas palestras de boa qualidade e o aprendizado foi muito bom. Então, temos em vista que vamos participar demais e agradeço a associação por esse convite.